Você acerta na produção, todo mundo fica feliz, né? Até os outros. Por que os outros? Porque faz bem olhar uma pessoa bem produzida, bem vestida, com acessório especial. Quando esse acessório é um óculos de marca, ou mesmo que ele não tenha a marca, mas é uma peça boa, faz toda a diferença. Tudo bem, Cris? Tudo bom. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. O acessório faz a produção. Por exemplo, você tá com um receituário, é isso? É um receituário. E olha que produção bonita, mas tem um gatinho, tem um monte de informação. É, um monte de linhas, né? Tem um design bem diferente. Aparece. Aparece. A gente já conversou muito sobre isso, né? Que o óculos, antigamente, quem usava receituário, era uma coisa de necessidade. Isso já mudou, hoje é um acessório a mais. É, e os fabricantes mesmo, eles fazem umas promoções que, ah, compra uma lente e ganha outra, ou compra uma lente e ganha desconto na outra, justamente pra incentivar as pessoas a não terem um par de óculos só. Uma peça pra ser um acessório mesmo. Essa necessidade virar uma coisa de moda. Aham, exatamente. São os novos tempos. É, e por exemplo, às vezes você tem um grau forte, ou mesmo não tem, mas gosta do óculos, né, de usar. Quebrou, precisou de uma assistência, precisa de um ajuste que demora mais que dois dias. Você tem dois, três. Claro, daí você fala, nossa, eu tô sem óculos, o que eu vou fazer? Mas você precisa ter mais com óculos. A gente não tem só uma calça, a gente não tem só um sapato. Tem vários. Exatamente. E o óculos era assim, hoje não é mais. Hoje não é mais. Eu adorei essa ideia de produzir esse editorial, porque a ideia é muito boa. A gente mostra muito os óculos, que eu acho que cumpre a sua função, porque cada um vai escolher de acordo com o seu estilo. Mas misturando as pessoas vão ter uma ideia, porque às vezes elas acham que, ah, e o óculos é pra usar na praia, é pra usar com determinado... E aqui a gente jogou com roupas de linho, peças de seda, vestidos voaçantes, e todos aqui, pelo menos na minha opinião, ficou maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, qual é a ideia? Então, eu acho que assim, é interessante quando você junta, você desconstrói aquilo que a gente tem na cabeça. Ah, eu posso usar um óculos mais requintado só com uma peça chique, aquele óculos é pra eu sair, né? É o que você falou, eu misturo texturas, a mistura de texturas, ela acontece tanto na roupa, nas peças, quanto no óculos também, né? É, aquilo que a gente fala de, às vezes, um óculos bem espelhado, colorido, com uma roupa estampada, com uma roupa com umas linhas coloridas, isso já muda o visual, né? Eu acho que compõe, é o que você falou, você acaba compondo o teu look, né? Eu acho que é legal pra ilustrar, porque às vezes as pessoas não têm, eu acho não, isso é um estudo, você é visual, você consegue se ver numa foto, né? E é diferente, então esse editorial serve pra você olhar, por exemplo, esse vestido que você tá vendo, você não usaria com óculos, não usaria, mas você pode. E olha o efeito, porque o óculos, na minha opinião, ele deixa a mulher, o homem, qualquer pessoa com um ar sofisticado, elegante, pra mim o óculos cumpre essa função. Entendeu? De deixar aquilo com glamour, com sofisticação. É, a gente brinca, do que você quer se vestir hoje, né? Ah, eu quero parecer mais glamourosa, eu quero parecer mais gata, dar um up no visual, aquele gatinho branco que aparece. Maravilhoso, com aquela produção, olha. Ele puxa o semblante pra cima, né? Ah, eu quero ficar mais sofisticada, quer aquele translúcido, meio caramelo, também elegante, assim. Ou ficar até um pouco mais básica, com redondo, baixinho. Tem um vestido dourado, que a gente tá mostrando, que tem um óculos com as mesmas informações, não sei se é glitter, o que é aquilo. Eu falei, nossa, será que não vai ficar demais? Quando eu coloquei, eu falei, nossa, compõe, parece que aquilo saiu do vestido. Já junto, né? E nada a ver, né? Coisas completas, e aquele óculos você pode usar de diversas maneiras. Com certeza, e aquele óculos também tem uma lente clarinha, o que acaba também suavizando essa história de muita informação, né? É uma lente semi-espelhada, clarinha. Tranquila. Tranquila. Tem brilho, mas é uma coisa tranquila. Você tá com um vestido de, né, que você pode ir numa festa com aquele óculos. Um outro também que eu achei muito interessante, e eu gosto desse estilo, são aqueles grandes de acetato, que ele tem um degradê de cores verde, moussaida. Eu acho que esse tipo de óculos é a minha paixão, porque me lembra uma coisa de Jack Onassis, estrela de cinema. Você falou de deixar poderosa, né? Isso, passa isso só com óculos. Só com óculos. Às vezes você tá, é claro que tá com uma produção mais elegante, que deixa mais, mais imponente ainda. Ajuda mais ainda. Mas se você tiver com uma calça jeans, uma blusa branca, aquilo também dá um ar, assim, né? Também valoriza. A devida proporção, mas dá sim, eu acho que... Bom, e essas peças que a gente mostrou aqui, fazem parte da coleção que agrega todo dia. E eu acho que, assim, é super importante as pessoas verem sair do óculos só com o formato, uma blusa mais clássica, que a gente acaba fazendo, com um look total, né? Eu acho que a gente pode pensar no ano novo, pensar no dia do ano novo, com um look todo. Completo. É, você vai ficar o dia inteiro, às vezes, com aquele look, e pensa que ele faz parte do teu visual, né? Certeza absoluta. E agora nós temos as marinas aqui, tem muitas produções de vestidos, aliás, tem um vestido verde, clarinho, solto, que é essa linha que a Osplen faz muito, que é essa coisa aberta. Aquilo é muito fino pra você usar nas marinas. A gente colocou de salto, mas você pode usar com uma rasteirinha, com brilho, um óculos poderoso, você pode passar o réveillon com aquela peça. Exatamente, exatamente. Na praia também, né? É tão bonito ver as mulheres caminhando com esses vestidos soltos e rasteirinha. Fica um ar de balneário muito chique, cara de milão. É bem isso, é bem isso. Não, é verdade. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Bom, você já acompanhou muita coisa por aí, mas você vai rever diversos modelos aí. Essas produções, as peças são da Via Vai e os óculos todos da Ótica Especialista. A nossa ideia, a nossa intenção é de te ajudar a você ver as diversas possibilidades de você usar o óculos, que é um acessório indispensável em qualquer estação. E ele serve pra valorizar a sua produção. É isso? É isso, porque no dia a dia, com a nossa calça jeans, com o blazerzinho, a gente sabe que o óculos sempre vai bem, né? Mas quando a gente tá mais luxuoso, quando a gente tá enfeitado... Pode? É, claro que pode. A gente acha, não, muita coisa, a gente acha que é demais, né? Claro que pode. Ele pode e ainda pode valorizar, né? Muito mais. Muito bem. Parabéns e sucesso pelo seu trabalho. Obrigada, Val. E aí O que é, querendo que isso faça os plantar? Quem importa para que isso faça quando vocêίrara meu coração? Quem o te ama de o solo do Palavino? Quem importa para que isso faça vocêque meu coração? Quem importa para que isso faça quando vocêcesse meu coração? Who loves the sun? Not everyone 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 Who cares that it's shining? Who cares what it's shining? Who cares what it's shining? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the sun? Not everyone 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 Who loves the sun? Not anyone Who loves the sun? Not everyone Who loves the sun? Not everyone Tchau, tchau.